O programa deve chegar lá para setembro e terá mulheres a trocar de famílias. Tal como já tinha avançado a revista TV 7 dias, a SIC vai ter um novo programa em setembro. Chama-se o If Swap, a versão original mas ainda não há nome para a versão da SIC, e a temática é a troca de mulheres. Ou seja, casais em crise vão trocar de matriarcas de família e as mulheres terão de se adaptar ao novo seio familiar e seus costumes. O canal já procura casais em crise e a produtora será a Saini Iberia, a mesma de Pesadelo na Cozinha. Prometem terapia de casal e incitam a que as pessoas se inscrevam. Veja o vídeo aqui. O If Swap conta já com mais de 20 edições em todo o mundo. Os interessados deverão enviar um e-mail para casting.sic.pt Leia mais, Supernanny, abre aspas, que pais trocam os direitos dos filhos por mil euros, fecha aspas. Música